Olha aí galera, eu tô fazendo uma geral aqui nos vídeos, dando uma organizada, tudo Olha aonde chegou o meu vídeo em visualização Esse vídeo aqui eu fiz em 2015 Retirando um cabelinho encravado do rosto, 17 milhões Só verificando os vídeos aqui que tem mais visualização no canal Esse vídeo aqui tem muitos comentários Tem ajudado muito as pessoas a montar um varal de roupa Da Secalux Vários vídeos aí Dando uma geral aqui hoje, olha o Pablo aqui Esse vídeo do Pablo aqui fez muito sucesso Mas ele já deu uma parada aqui na monetização dele, tá bem fraca Quase não recebo mais Muito vídeo Tem alguns vídeos que tá desativado a monetização Eu tô aproveitando pra ativar também E alguns que perderam E eu tô verificando o motivo, né Fazendo algumas solicitações Pra ativar a monetização É isso aí Um vídeozinho de dois minutos aí Esse vídeo aqui, ó Com 17 milhões Eu consegui realizar ele mais ou menos com uma lente dessa Uma lente dessa aqui Proporcionou essa quantidade de views Engraçado, né Muito legal Pra passar um trechozinho deles aí Pra o pessoal acompanhar É só acompanhar E aí E aí E aí E aí Eu tô colocando esse vídeo no final aí Desse vídeo Que eu tô gravando Quem quiser acompanhar ele Até o finalzinho É só clicar aí no final aí E aí E aí Liberando uns 35 mil inscritos Tá chegando Tá chegando, tá chegando Respondi os comentários agora há pouco, ó Tinha alguns comentários aqui Respondi o pessoal Vamo que vamo Valeu, galera Forte abraço aí